Senhora Amanda, bom dia, professora Amanda. Professora não, entendeu? Se a senhora fosse professora, eu estava na sala de aula. A senhora está fazendo o jogo da mentira na internet. A realidade de Santana de Ipanema, Amanda, é uma agricultura falida, agricultura sustentável. Não existe. Não existe. Um ou outro agricultor que foi bater na porta da prefeita para pegar um quilo de feijão e recebeu 97% da agricultura está falida. Amanda, eu não sei sua idade, mas você sabia que a gente já foi capital do feijão do Nordeste, que a gente abastecia o bom preço em Recife? Era. Você sabia, Amanda, que os caminhões saíram cheios aqui para abastecer Recife? Você sabia que Irecê, na Bahia, eles tinham a maior raiva de Santana de Ipanema, porque a capital do feijão do Nordeste era Santana de Ipanema. Mas os maus políticos disseram, como é que a gente deixa o agricultor pobre, sem poder comprar caminhoneta, moto, bicicleta, morrendo de fome? É tirando a agricultura, acabando com a agricultura. Aí os governantes, acaba com a EMATER, não precisa os técnicos da EMATER virem mais para cá, não precisa dar mais implementos agrícolas para os agricultores. Ei, vocês estão me entendendo? Vocês estão me compreendendo? Aí pegaram a doença, botaram aqui no feijão. Trouxeram doença e botaram no feijão. E o feijão começou a ficar contaminado as terras de doenças, de pragas. Trouxeram pragas, maus políticos, trouxeram pragas para acabar. Trouxeram bicudo, que não foi o Rogério Bicudo, não. Esse já foi o pai e a mãe dele que trouxe ele para botar dentro de Santana de Ipanema. E lá em Olivença, o Rogério Bicudo. Trouxeram bicudo original, aquela praga que acabou com o algodão. Ei, a gente era o maior produtor de algodão. Até o pai da senadora, que ganha seus milhões aqui em Santana de Ipanema, tinha a usina de beneficiamento de algodão do seu Domício Silva, que era o pai da prefeita. Faliu, quebrou, fechou. está ouvindo? É, porque trouxeram praga e não tinha mais algodão para levar para lá. Não compensava o cara trazer o caminhão lá de brejão, trazer lá de petrolina para descaroçar em Santana de Ipanema, porque a distância não compensava o frete. E aí foi ficando cada vez mais vazio. as nossas usinas de beneficiamento, a gente tinha duas. Amanda, a gente tinha duas de algodão. Lhe botaram numa enrascada e mentir é feio, né? Eles mentem demais, dizendo que está tendo grande produção de feijão graças às cimentas distribuídas pelo governo. Mentira! Mentira! um agricultor ou outro que comprou o feijão e pra fazer média que é do grupo sai da foto. É! Vai olhar o resto das terras todinhas. Eu sou cego hoje. Sou cego e sou eficiente. Eu não sou deficiente. Eu sou cego. Agora, eu levo a senhora pra ver com seus olhos nos quatro cantos de Santana a fome que o pequeno agricultor tá passando e tá recebendo uma cestinha de cem reais com um santinho dentro, um diabinho dentro pra votar que isso não é santo. Você tá compreendendo? Vocês estão entendendo? Eu não posso me calar diante da fome e da miséria que a agricultura tá passando e a prefeita bota lá no site da prefeitura. Tudo isso é mentira alagoanos. Pode ir lá olhar tanta mentira divulgada no site da prefeitura de Santana de Ipanema. A prefeitura devia se envergonhar a prefeita de estar mandando alguém escrever e botar uma foto e tanta mentira lá. Tá compreendendo? Quer andar comigo, Amanda? Você precisa gastar a gasolina da prefeitura? Não. Mas é bom gastar da prefeitura porque eu tô pagando seu salário e a gasolina que a senhora tá andando aí pra divulgar mentiras nas redes sociais. Santana tá falida. Seu Arnóbio Silva de boa memória fechou a usina de beneficiamento que tinha. era duas. Uma na Camuxinga e outra aqui lá no monumento. Do outro lado ali na rua Ministro José Américo era aquele prédio enorme que virou um monte de lojas. Acabou! Faliu! Pergunta Renildo. Como foi que faliu? Praga no algodão que os políticos trouxeram os maus políticos inclusive lá de Minas Gerais trouxeram aqui uma doença pra o algodão rosa. a gente tinha na década de 50, 60 e 70 a gente tinha algodão rosa. Ei! Nos anos 40, 30 já produzimos grande quantidade de algodão colorido trazido às sementes por Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia tem uma rua chamada Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia tem que ser honrado com mais com mais honrarias em Santana de Ipanema. Por quê? Porque ele ajudou no desenvolvimento aqui da nossa cidade. É esse cearense que virou delmirense ele construiu a estrada ligando Delmiro a Santana de Santana até Palmeira dos Índios de Palmeira dos Índios até Garanhuns estrada de barro construída nas mãos por Delmiro Gouveia Rian Delmiro Gouveia e ele trouxe a a semente do ei a semente do algodão colorido na década de 30 ó hein foi mas quem tinha vontade de desenvolver a região tornar a cidade rica não pode matar o homem acabaram com ele fecharam a fábrica que recebia o algodão e ficou aqui em Santana do Ipanema seu domício mandando pra fora os fardos de feijão e seu arnóbio você tá compreendendo? eu não posso deixar pra lá de falar a história para o jovem de hoje entendeu? e os maus políticos deixaram pra lá a família Bolhões tá numa sequência desde 2004 desde 2005 até agora quase 20 anos vão fazer 20 anos mandando em Santana do Ipanema e acabando com tudo acabaram com a agricultura acabaram com a esperança não tem indústria ninguém vem pra cá se instalar aqui e a gente pagando salários de 27 mil com diárias e outros benefícios ninguém sabe quanto ela ganha lá no hospital só a Polícia Federal pra descobrir quanto é que a Prefeita ganha no hospital pra trabalhar lá só a Polícia Federal porque lamentavelmente você 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 tá fadada a um comércio se eu fizer mostrar pra vocês quantas empresas abriram nos últimos 10 anos em Santana no centro da cidade e fecharam suas portas fecharam por quê? nos últimos 18 anos que desde o momento que Renil de Bolhões assumiu a Prefeitura de Santana eu pensava que ia desenvolver não, esse povo que não tinha nada chegaram aqui em Santana com a mão na frente ou tá atrás e de repente tão rico vão ajudar também os pobres e a cidade se desenvolver errei errei me desculpe viu me desculpe quando eu fui na sua casa dizer que ia ter empresas em buchas em Santana e o que eu vi foi a Renil de Bolhões dizer que não tem terreno pra dar empresa nenhuma o que eu vi foi Renil de Bolhões concordar que derrubasse uma casa histórica do padre do cônico José Bolhões onde ela própria disse eu ia muito pra lá rezar lá dentro da casa do padre com as irmãs dele com o padre com as irmãs e ela viu derrubar ela aceitou que um empresário derrubasse e ele tentou ele foi várias vezes na minha sala falava longe será que ela compra não queria derrubar aquela casa que daria um centro cultural a pintura dela as paredes pintadas com gravuras de Portugal foi derrubada porque Renil de Bolhões não quis comprar a casa para o município desapropriar eu me lembro que César 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 Campos foi várias vezes queria vender até fiado de dez vezes para a prefeitura e ela disse não tenho dinheiro não tenho e lá acabou a história a parte da história de Santana contribuído pela Renil de Bolhões a senadora foi mas vamos lá vamos trazer mais informações empresário que chega para se instalar em Santana pede apenas o terreno cadê o distrito industrial não tenho aí ele foi para Delmiro e chega lá e instalou instalou a fábrica lá empregou está lá fábrica grande porque Lula Cabileira disse escolha dentro da cidade onde é que você quer instalar a sua empresa se não tiver terreno da prefeitura a gente compra isso é que é um empresário empreendedor isso é que é um empresário empreendedor porque pensa nos empregos daquelas pessoas que vão para lá se empregar e que não vão para a porta da prefeitura pedir emprego na casa do prefeito ou emprego Lula Cabileira você está compreendendo mas aqui não não tem indústria não tem empresas para as pessoas irem para lá para a porta da casa da prefeita da ex-prefeita da senadora pedir lá ajuda pedir uma feira pedir um emprego morrendo entendeu está compreendendo é por isso que eles não dão aqui terrenos para as empresas construírem em Santana de Ipanema para viver na mão deles e aí pegam chegou ao poder apenas para se locupletar para eles viverem outros poderes a prefeitura de Santana de Ipanema a viúva ela dá muito dinheiro aos bilhões dá dá muito dinheiro aos bilhões a família toda tá agora dá mais prestígio a eles manterem com os cargos para o povo votar com emprego aí na mão quer dizer que é um voto de mil e quinhentos desconto que termina sendo muito caro termina ficando vinte trinta mil esse voto porque o cara recebe semana mensal para manter outras pessoas da família nas posições boas no estado de Alagoas mas não luta não luta lá fora junto ao governador governador vamos aumentar aqui a carga de isenção de apoio para o interior para as empresas se instalarem lá em Santana de Ipanema nunca defender os parentes da prefeita para ajudar aqui a cidade nunca tem um projeto na assembleia me mostra um projeto de alguém da família da prefeita eu não quero nem usar o nome aqui não quero nem falar o nome porque todos já sabem me mostra um projeto na assembleia beneficiando Santana de Ipanema não tem o primeiro vinte anos dentro da assembleia me mostra o projeto para que tenha emprego desenvolvimento qualidade de vida agricultura sustentável meio ambiente meio ambiente e turismo não tem e não terá doutor juiz ministério público por favor olha a situação de Santana de Ipanema manda a prefeita fazer concurso público porque está precisando de três mil pessoas na prefeitura e ela está dando virou cabos eleitorais três mil cabos eleitorais dentro da prefeitura está compreendendo então é esse é o primeiro esse é o primeiro videocast nosso esse é o nosso primeiro ok Cláudio André um abraço aí a você que está nos acompanhando já